Lide a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, amém? Eu queria cantar o Senhor, que é em japonês e português, porque eu morava lá no Japão e lá tem muitos missionários e através deles, na palavra do Senhor, chegou a nossa família, amém? Eu não parei E que ouça a Deus Aleluia Por todas elas były Percebido Lembrando Generamente 當然 Duas Estão Esperançam O topo é o azul Aima tá naqueles Aquevel no marinho Amém Música Perto que és lá Junto com os meus pés Pus o prazer maior no ar Tem que reter e te adorar Tudo que há em mim Quero te obedar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que vem Não sou apenas perco Teu amigo me tornei Te loucarei Não importa o que assim Com suas mãos Adorarei Somente a ti Jesus Te loucarei Não importa o que assim Com suas mãos Adorarei Somente a ti Jesus Amém 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 Amém